Então esse praia não é nada a ver Não, 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 não Cê tá votando como o Pê Então esse praia não é nada a ver Pê, 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 pê Pê, 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 pê Pê, 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 pê Antes que o Tame ficar Vamos pra lá, vamos pra cá, não pensem Não é nada fácil E não tem nada, não Boa de chupatita e palha de dar Onde pra nós, o Paracita O pé não é, sou já, não o que fez Nós jovens que é mal, usar a data, não tem você Cê ganha longe, se produz, o empresário cê sonha Me arranca toda a colheita, depois me compra e gostou Eu vou que vou, porque tal? Vou lembrar, não me morra, corra, não quer te obter Eu não sou a geração, só me sonha, dó É mal, me trouxe uma pena, muito bom Tira briga, se não nos engana, não sopa e não confusa Não foi pedido, aceitação Eu peço sobre a liberdade de inspeção Representando oprimidos e de extensão Que vive as margens da cidade, só na ilusão Acredita, que tudo um dia vai mudar E não faz nada, só trabalha pro quadrão e dança Roda, não para, vigia, roda, roda, brilha Apião, colô, sua camisa, o banco, sorrindo Para de ver, eu tô me colocando de rei Crianças, homens e mulheres que é o MPB Somos do pobre, também sentimos com o sofrer Olha o norte, olha o bebê, caí, não sou pra morrer Todos moleques se matando, só pra ter o pente Concordando, todos bravos e não tem benite Todos moleques se matando, só pra ter o pente Todos moleques se matando, só pra ter o pente Todos moleques se matando, só pra ter o pente Todos moleques se matando, só pra ter o pente Vocês não vão, não vão, não vão, não vão Vão, vão, vão e o dinheiro A terra é luxúria na porra da paíta É o lugar algum, cê tá bolado com o quê? Me dá desculpa arena, não há nada a ver Não, 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 não Cê tá bolado com o quê? Me dá desculpa arena, não há nada a ver É o lugar, é o lugar, irmão, irmão, cê tá bolado com o quê? Me dá desculpa arena, não há nada a ver O que é isso? O que é isso?